Fala, galera! Beleza? Tem uma pergunta, assim, que eu sempre recebo, que é Ah, Henrique, eu sou engenheiro ambiental. Como eu posso aplicar o geoprocessamento, censuramento remoto, pra ganhar melhor? Ah, Henrique, eu trabalho no setor imobiliário. Como é que eu posso usar o geoprocessamento pra me destacar? Ah, Henrique, eu sou biólogo. Como eu uso o geoprocessamento, censuramento remoto, pra ganhar um bom salário? É muito assim, né? Aplicações do geoprocessamento, aplicações do censuramento remoto, pra determinada área específica. Seja biólogo, gênero ambiental, contador, analista de dados esportivos, qualquer coisa, qualquer coisa, né? Porque o geoprocessamento, a gente tá trabalhando com análise de dados geográfico, né? Então, se o seu dado tem alguma componente espacial, você já pode usar o geoprocessamento pra tomada de decisão de forma mais assertiva. Mas se você quer uma coisa específica pra sua área de atuação, então vem comigo, ó. Pra isso, a gente vai trabalhar aqui com tecnologia. Vou utilizar o chat GPT pra fazer algumas perguntinhas lá, e você sair daqui sem dúvida, tá? Então, todo mundo que tá assistindo esse vídeo, independente da sua área de atuação, você vai saber, né, algumas aplicações práticas do geoprocessamento, do censuramento remoto, na sua área de aplicação. Então, vem comigo! Já tô com o chat GPT aqui aberto na tela, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Na descrição do vídeo do YouTube, você vai encontrar esse link. E o que a gente vai fazer? Eu vou usar um prompt específico. O que é um prompt? É um comando, é uma pergunta específica. Eu vou perguntar pra ele isso aqui, ó. Crie uma lista com 20 aplicações do geoprocessamento e censuramento remoto para profissionais que desejam identificar áreas de grande potencial de crescimento em sua profissão específica. E aí, tá vendo aqui, ó, profissão X, né? Então, eu vou botar uma profissão aqui. Engenheiro ambiental. E eu vou apertar Enter. Aí, é só aguardar, que ele já vai listar 20 aplicações. Prontinho, ele terminou de gerar as 20. Então, ó, se você ler, tudo faz muito sentido. São realmente aplicações práticas que nós que trabalhamos com geoprocessamento, censuramento remoto, a gente realmente vê muito potencial em todas essas áreas, tá? Identificação e análise de áreas de risco. Então, assim, você pode ler aqui depois que você vai dar print no vídeo aí, né? Dar pausa no vídeo pra conseguir ler, dar print pra ter salvo. Então, se eu quiser, por exemplo, agora pra área... Vamos lá, vamos dizer que agora sou... Trabalho... sou biólogo. Só escrever, só trocar ali o X, ó. Vou trocar o X pela profissão e ele já vai te dizer mais 20 aplicações. Agora, vamos colocar uma aplicação, né? Uma profissão que a gente não tá tão acostumado a ver pessoas dessa área trabalhando diretamente com geoprocessamento, censuramento remoto. Então, vou botar aqui, por exemplo, corretor de imóveis. Ele já vai dizer. Identificação de áreas de valorização imobiliária com base em dados de infraestrutura, acessibilidade e serviços públicos. Identificação de áreas de interesse para a construção de empreendimentos imobiliários, como edifícios residenciais, comerciais e industriais. E aí, vai lá até o item 20, né? Então, vamos só aguardar ele terminar. Beleza. Quando ele terminar, e se você gostar de algum ponto específico ali da sua profissão, tiver algum desses itens que você se interessa mais, você pode pedir para ele destrinchar, pedir para ele entrar mais a fundo, explicar mais a fundo aquelas aplicações daquele item específico. Então, vamos dizer aqui, ó, do item 15, tá? Então, eu vou copiar aqui, ó. Monitoramento de áreas de alto índice de criminalidade para avaliação do impacto na segurança dos imóveis e na valorização imobiliária. Então, gostei, eu posso dizer para ele. Entre mais a fundo nesse tema. Então, assim, você pode perguntar isso, depois você pode perguntar para ele trazer diferentes pontos de vista, você pode falar para ele entrar dentro desse item específico, outras aplicações, tá? Dentro de um item específico para dar mais aplicações, de como você pode estudar aquele tema para se diferenciar no mercado de trabalho. Então, vamos só botar aqui, gostei do item 15, entre mais a fundo nesse tema. Então, eu vou colocar aqui também, ó, só para ele saber qual é o item 15 certinho. Só colei, né, o item 15. Monitoramento de áreas com alto índice de criminalidade. Vamos lá. E ele já está jogando, ele está realmente entrando mais a fundo nesse item específico. Fechado? Então, ó, agora vocês têm aí infinitas aplicações, tá? O céu é o limite. Tenho certeza que você pode usar o geoprocessamento, o sensoriamento remoto, né, para se diferenciar, para se destacar, ganhar melhores salários aí na sua área de atuação, independente de qual seja, né, independente de qual seja. Então, ó, a gente tem um programa de capacitação completo, né, que é o PAP. Eu vou deixar aqui o link na descrição, certo? Você consegue acessar a emenda, está tudo explicadinho lá dentro. Se tiver com vagas abertas, você vai conseguir se matricular, senão você vai entrar na lista de espera para a próxima turma. Combinado? Então, ó, entra lá. Qualquer coisa, a gente está aí à disposição de fazer você se tornar um profissional valorizado através do geoprocessamento, sensoriamento remoto, análise de dados geográfico. Vamos para cima. Esse é só o começo. Valeu!